Oi pessoal, hoje é Páscoa, então eu vou descer uma Feliz Páscoa para todos vocês. Eu vou mostrar minha lista de Páscoa. Hoje é comigo. Eu vou mostrar, fazer um vídeo mostrando essas coisas, mas agora eu estou tentando fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Deixa eu não estar aqui na casa. Vou fazer. Pode. Eu ganhei de Páscoa, tá? Abri. Ai, não me abri. Serei com vocês. Vocês sabem que eu não tenho coisa, então vamos usar o vídeo, né? Eu não sei. Nenhum aplicativo. Só que eu não vou ficar mais linda, vocês vão fazer o melhor possível para vocês causarem os vídeos. Vou pôr uma coisa para abrir isso aqui. Temos que usar o vídeo, né? Temos que usar o vídeo. Temos que usar o vídeo para colocar o vídeo. Nenhum aplicativo. Temos que usar o vídeo para a acessão. Certo, tá, claro. Temos que usar o vídeo para o vídeo, né? Você já tá vendo que é aberto, que faz tempo. Ah, consegui! É de caramel, caramel, caramel. É mais de caramba. O que não sabe fazer? Pode aparecer, né? O que eu sei que todo mundo sabe fazer, né? O que não sabe fazer? Pode aparecer, né? O que eu sei que todo mundo sabe fazer, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos experimentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.